Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de batons para quem é inverno profundo. Vou compartilhar com vocês algumas cores que melhor combinam para quem é da cartela de inverno profundo e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. É só começar a compartilhar com vocês esses batons, essas cores que melhor harmonizam para quem é inverno profundo. Eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal, gente, e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Tem um botãozinho aí embaixo escrito inscrever-se. Só você clicar nesse botão que você já automaticamente é inscrito do canal e é muito fácil, muito rápido, bem prático e toda vez que eu postar um vídeo novo no YouTube vai te avisar, vai te notificar que eu postei esse vídeo, tá bom? E deixa seu gostei aí embaixo também e comenta para mim aí abaixo quais são os batons de vocês, se vocês sabem, quais são os batons que melhor harmonizam com o outro de vocês. Se vocês sabem de que cartela vocês são, comenta aqui abaixo, tá bom? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês dicas para quem é inverno profundo. Eu já compartilhei vídeos aqui falando sobre a minha descoberta da cartela de cores, né? Eu faço parte da cartela de cores de inverno profundo e tem algumas cores de batons que melhor combinam, que melhor harmonizam para quem é dessa cartela. Isso não quer dizer que a gente está proibido de usar outros batons, lógico que não. Mas a gente procura harmonia e procura estar melhor na maquiagem, com a combinação do nosso rosto, na harmonia. Então a gente tem que lançar mão dessas dicas, dessas cores de batons que melhor harmonizam com o nosso rosto. Porque o batom ele tem um impacto muito grande na maquiagem, né? Muitas vezes a gente usa um batom que não é da nossa cartela, que não combina o nosso rosto. E muitas vezes a gente se sente estranha e não sabe o que é. Às vezes pode ser o batom, pode ser a maquiagem que não está de acordo com a nossa coloração pessoal. Então vamos lá. Eu tenho aqui cinco cores de batons que melhor harmonizam comigo para eu que sou da cartela de inverno profundo. Você também tem que ver se você é muito alto contraste, se você é médio contraste, se você é baixo contraste. Geralmente quem é da cartela de inverno profundo é alto contraste, de médio para alto contraste. Eu sou alto contraste, então esses batons que eu vou compartilhar com vocês aqui é mais dessa, para quem é de alto contraste, inverno profundo. Acho que deu para entender, né? Então vamos lá. O primeiro que eu vou compartilhar com vocês é esse lápis, né? Que é um lápis batom da Natura, que é o Pink. O Pink que é um lápis de contorno, mas ele serve como batom também, que eu acho ele é muito lindo. E em mim ele fica super bem, ele super harmoniza, né? O Pink é um tom que está dentro da nossa cartela de cores. Então eu vou fazer o swatch dele aqui para vocês, para vocês verem como ele é lindo e como ele fica na pele. Olha a cor dele, que linda. Muito lindo. Então essa é a primeira dica de batom, para quem vai no profundo, é esse da Aquarela, da Natura, da linha da Aquarela, a cor Pink. O próximo que eu vou compartilhar com vocês é esse aqui da Payot, que é uma... Não sei se eles ainda vendem dessa linha da Mariana Saad, que é aquela leitoras lindas. Eu não sei, gente, se ainda tem. Mas você pode pegar a referência dessa cor e meio que comparar com outros batons de outras marcas, parecido com esse tom. Então eu acho ele super lindo, ele super combina comigo. Toda vez que eu uso, as pessoas elogiam e falam que está bonito. Então essa é uma dica também para saber se a cor combina com você. Quando você coloca uma cor e você fica bem, fica bonito. Olha, como ele fica lindo na pele. E tem um cheirinho maravilhoso, um cheirinho de chiclete, bem gostoso. O próximo que eu vou compartilhar com vocês é esse aqui da Tracta, que é da Bruna Tavares. Que esse aqui eu acho que é o batom Camila, que pagou o nomezinho dele aqui, é o batom Camila. Também não sei se ainda tem essa cor, mas igual o da Payot, você pode comparar as cores e comprar uma cor parecida de outras marcas. O próximo que eu vou compartilhar com vocês é esse daqui da Max Love, que é um batom antigo que eu tenho. Ele é um cheirinho tão gostoso, inclusive eu estou usando ele agora. Eu apliquei ele para usar e eu vou mostrar aqui para vocês na mão também. E o próximo e último que eu tenho aqui é esse aqui, que na verdade é um hidratante com cor da Nivea, que foi o último que eu comprei, depois que eu descobri a minha coloração pessoal. E ele é muito legal, gente, ele é muito bom, porque ele deixa um acabamento natural e com uma cor bem bonita na boca, sabe? Muito bom mesmo. Eu já usei ele aqui em vários vídeos e mostrei para vocês, mas eu vou aplicar aqui ele na mão para vocês verem. Eu não sei se vai dar para ver direito, ó. Fica uma corzinha bem natural, uma corzinha bem de saúde, sabe? Para usar no dia a dia é excelente e ele hidrata a boca. Os próximos que eu vou compartilhar com vocês, eu não tenho eles aqui, eu pretendo comprar, se Deus quiser. Mas eu vou compartilhar com vocês, eu até salvei aqui no celular, mas eu vou deixar aqui na tela para vocês verem melhor. E o que é esse da Vult, que é um batom vermelho, que é o 07. Eu não tenho nenhum batom vermelho aqui que combine com a minha coloração pessoal. Eu tenho batons vermelhos, mas eles, pela minha percepção assim, eles não estão dentro da minha cartela de cores. Porque ele é um tom mais aberto, quem vê no profundo tem que procurar por batons vermelhos com tom mais fechado, mais profundo, né? O próprio nome diz, inverno profundo, mas profundo. Então, esse da Vult aqui, que é um batom cremoso, que é um básico, ele é a cor 07. E o próximo e último batom, que é para inverno profundo também, que é um batom vinho. Eu tenho um vinho aqui, esse aqui, né, da Bruna, esse daqui é um tom vinho, mas é meio que parecido com esse daqui. Mas esse daqui é um tomzinho mais abertinho, sabe? Mais travinho mesmo. Então, ele é o da Eudora, que é o vinho mistério. Então, eu quero comprar esse batom também. Esse ou um, mas meio que parecido com esse, sabe? Você pode ir adaptando. Não é preciso você comprar esses daqui, mas a cor tem que ser meio que parecida. Então, quando você for comprar um batom, se você sabe que você é inverno profundo, eu tenho a minha cartela, né, que a minha consultora me deu, que é a cartela digital. Eu já mostrei aqui para vocês no vídeo de coloração pessoal, mas eu vou deixar ela aqui também para vocês verem que lá tem alguns exemplos de batons que você pode comprar, que são os batons melhores que combinam com a gente, que é inverno profundo. Mas o que a gente tem que entender, quando a Célia me explicou, né, que foi a consultora, que a gente tem que entender que a gente não vai ficar limitado àquelas cores. Aquelas cores são meio que um norte, um direcionamento para você entender como que você vai escolher o seu batom. Por exemplo, eu sei que o batom vermelho, por exemplo, eu tenho um batom vermelho aqui, mas eu não mostrei nenhum vermelho aqui, porque eu não tenho nenhum vermelho de acordo com a minha coloração pessoal. Mas quando eu for comprar o vermelho, eu sei quais são as dimensões que eu tenho que analisar na cor. Eu tenho que analisar se o vermelho é um vermelho mais fechado, tenho que analisar se o vermelho é um vermelho mais intenso, tenho que analisar se é um vermelho, um vermelho mais saturado. Então, essas são as minhas características de cor, né, uma cor saturada, uma cor profunda e uma cor mais fechada. Então, essas são as cores que mais harmonizam comigo. Então, você tem que analisar isso também. Isso para qualquer cor, para cor rosa, pink, nude, marrom. Então, você tem que analisar isso no batom, nessas cores de batom, para quem é inverno profundo, as dimensões que determinam, que caracterizam a sua cartela. Então, eu acho que deu para entender mais ou menos o que eu quis compartilhar aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que eu possa ter ajudado com vocês aí, que é inverno profundo, com alguma dica ou com alguma inspiração também, tá? Então, se você ainda não se assistiu esse vídeo até agora, ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aí embaixo. Clica no botão inscrever-se, se inscreve no canal e comenta aqui abaixo o que você achou desse vídeo, quais são os seus batons favoritos também, se você é inverno profundo. Eu vou amar saber a opinião de vocês, vou amar saber, eu vou amar interagir com vocês aqui embaixo nos comentários, tá bom? Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!